Fala, galerinha do mundo do Steel Frame! Helena, sou a Dama dos Dias, passando por aqui. Continuando o nosso especial de papo com especialista, eu tô com uma pessoa maravilhosa e a gente tá falando muito sobre eficiência, né? E não é só eficiência em projetos, como a gente viu com o Igor, ou eficiência em negócios, como a gente viu com o Danilo. É eficiência também nas mídias, na comercialização, né? Na sua divulgação. O que você acha de sair desses negócios e viver de indicação? Eu tô aqui com a Belinha, uma pessoa maravilhosa, uma mulher extremamente fortíssima e muito profissional. e que tem uma experiência impressionante, tá bom? Surreal! Inclusive, um curso maravilhoso sobre mídias. Como é que você se divulga nas mídias? Como é que você usa as mídias a seu favor pra sair dessa questão toda de viver da indicação? Vamos lá, Belinha, conta aí pra mim, se apresenta, apresenta pro pessoal. Oi, gente! Prazer estar com você, Helena, aqui, participando desse quadro. Por formação, sou arquiteta e urbanista e sou designer de interiores. Mas aí estou como empresária, né? Tem o escritório Bela Arquitetura e a gente também, além de elaborar projetos do zero, de reformas de interiores, a gente também executa obras de médio e pequeno porte. Dá pra ver o cenário dela maravilhoso, né, gente? Olha só, eu acho que ela é ser designer. Ah, tem um cenário aqui, né? Mas é muito bom o tema, Helena, falar sobre essa questão de... Porque muita gente fica esperando a indicação, né? Acaba um projeto, acaba uma obra e fica esperando. Aquela é o marco da esperança, né? De ficar esperando. O marco da esperança. Ah, e que alguém vai me indicar. E até se você falar, Belinha, eu sou arquiteta também, né? E na faculdade ninguém, se não é pra gente divulgar nosso trabalho, né? Nem é ser empresária, né? Eu acho que isso dificulta um pouco. Verdade, até ontem, né? A gente vai falar de redes sociais, eu vou citar muito. Ontem na minha rede social, eu printei várias conversas de estudantes e recém-formados que têm muito medo de entrar no mercado. Porque na faculdade a gente não vê nada, não vê administrativo nenhum. Na faculdade a gente vem ali trabalhando só plantas, a parte técnica que vai ser o necessário. Mas que a gente não vê nada de empreendedorismo, de administração, de financeiro. Muitas as pessoas saem da faculdade, tanto de arquitetura quanto de engenharia, e acham que é bem simples. É pegar ali o cliente, né? Ah, é o projeto tal, você desenhar e entregar. Não, gente. Tem todo um processo, um contrato. Começando pelo contrato, começando pelo print, enfim. Por uma proposta. A gente não sai sabendo de nada disso. Verdade, né? E conta pra mim, Belinha, vem cá. Conta até aqui pro pessoal. Você hoje trabalha fazendo projeto pro seu escritório. Isso. E você tá virando case de sucesso com as mídias sociais. Como é que foi isso? Como é que você começou o seu trabalho da utilização das mídias sociais, assim, pra se divulgar? De onde que saiu o estalo? De onde saiu a necessidade? De onde saiu a demanda? Então, desde a faculdade que eu comecei a estagiar e trabalhar em vários lugares. E há três anos eu decidi realmente, de fato, me posicionar como empresária e elevar o nome do Bela Arquitetura, né? Eu acho que até então era como todo mundo, meio que um jogo de... Um jogo! Ah, como é que vai dar certo? E aí eu comecei a ver várias pessoas que já estavam no mercado. E eu precisava estar na rede, eu precisava mostrar, porque não tenho nenhum nome de família, nenhum arquiteto famoso na minha família. Na minha família, na verdade, não tem nenhum arquiteto. Eu precisava sair desse campo, eu precisava me mostrar às pessoas que eu era arquiteta. Até então, muitas das pessoas até hoje, meus amigos, familiares, me vêem hoje como arquiteta, porque eu estou no dia a dia, eu compartilho tanto da elaboração, o processo criativo aqui no escritório, dos projetos. Quando eu estou na obra, faço vídeos com os mestres de obras. Isso, gente, é o que realmente conecta com as pessoas. Eu mostro o dia a dia da profissão, que eu posso solucionar o problema das pessoas. E mesmo que as pessoas não queiram um arquiteto nesse momento, eu tenho certeza que quando eles pensarem em um arquiteto, eles vão me indicar ou vão querer fazer comigo. Porque eles compartilham todo o dia a dia aqui no escritório. Quando, no fundo, o seu objetivo nas mídias é gerar uma conexão com as pessoas. Isso, esse é o objetivo. Você falou de conectar as pessoas. Eu não estou vendo... A gente falando sobre marketing, né, Helena? A gente sabe que muitos dos profissionais em toda, seja na arquitetura, na construção civil, está todo mundo brigando para aquele funil ali, que está todo mundo... Até as pessoas que realmente estão precisando. E eu não estou brigando com aquelas pessoas que estão precisando hoje de arquiteto. Eu estou vendo aquelas pessoas que vão precisar. Aquelas pessoas que vão me apreciar, que vão indicar e que me acompanham. Então, de certa forma, com o meu profissionamento, também as pessoas que imediatamente estão precisando vão me contratar. Mas é um jogo de longo prazo. É um jogo que a gente está conectando as pessoas. Por muito hoje no Brasil, a arquitetura é coisa de rico. A arquitetura é coisa de rico. As pessoas ainda têm. Eu não sei como é aí no Rio, mas aqui em Recife isso ainda é muito forte. As pessoas observam isso. E eu venho fazendo um trabalho para também quebrar isso. Arquiteto não é coisa de rico, não. Arquiteto é para você realmente construir uma casa confortável, esteticamente. E que você tenha função na sua casa. As pessoas, além disso, não só estética e funcional, tem muita gente construindo aí com pessoas que não são capazes. E tem muita dor de cabeça. Enfim, também quebrando aí a questão da economia. Termina gastando muito mais do que realmente era para custar uma obra. O sonho da pessoa. Porque uma casa é um sonho, né? É verdade. É um sonho. Conta para mim uma coisa. Você acha que você compartilhar o seu dia a dia, de gerar conexão com as pessoas, facilita na hora da venda? Na hora de fechar negócios? Sim. Com certeza. Eles conectam. Eu estava falando aqui para você que meus clientes estão virando meus fãs. E é bem legal isso. E é bem legal. Os clientes querem, quando eu vou na obra, se eu não fizer stories na obra deles, eles perguntam, ah, por que você não fez o stories na minha obra? Mentira, é sério? Já aconteceu aqui bastante, entendeu? E eles se sentem, né? Eles não perdem o stories, sabe? Na rede social não tem um certo e não tem um errado. O que você faz de diferente, assim, que a galera não faz normalmente? E aí, qual o segredo? Qual o segredo é esse? Olha, eu procuro ser não tão técnica na minha fala. E é uma dica que eu passo para todo mundo. No stories, eu sou a bela arquiteta, mas falando simplesmente para pessoas leis. Então, a gente como arquiteta, você sabe que tem muitos, tipo, já aconteceu de eu estar na obra e falando sobre pé direito. Vou dar um exemplo para vocês. Quem não é arquiteto, quem não é engenheiro, é a altura. E aí, meu cliente olha para mim e fala assim, que é pé direito, tipo, é um monstro, né? Então, eu acho que a gente tem que evitar um pouco, mostrar o que a gente faz, mas a gente ter uma linguagem mais leve para as pessoas, tá? Então, é isso que eu trago. Eu acho que é um diferente, além de também fazer uma mistura com minha vida pessoal, trazendo a minha vida saudável, um pouco das viagens que eu faço. Eu mostro muito isso, porque conecta com as pessoas, né? Você traz uma humanização, né? Para o seu negócio. Isso, isso, assim. Gente, às vezes eu gosto, eu posto açaí. Então, quem gosta de açaí, se conecta, né? Se conecta. A gente não vai estar nem postando tudo. Tem o seu limite, lógico. Tem o seu limite, eu acho. Que nem tudo, né? A gente tem que saber o excesso. Eu falo muito nos meus workshops, que você, é muito bom você mostrar que você está com um coquetel de uma empresa, mas não é bom você estar mostrando ali com um copo de cerveja o tempo todo, que você está ali, né? Eu amo um vinho. Então, assim, às vezes, final de semana, eu posto aquela tacinha de vinho. Então, meus clientes que gostam de vinho se conectam comigo, né? Com família, são valores, né? Também tem a questão da família. Eu mostro muito minha família, eu mostro meus sobrinhos. Então, eu atendo família com filhos. E cada um é uma história. Então, é importante, tá, gente? Mais uma dica pra vocês aí que estão entrando na rede social ou não sabem como se vão montar. Humanizem. E quem vai dizer o ponto que está certo ou que está errado, que vai mostrar, são vocês. Mas, dê essa cara pessoal. Se gosta de algum esporte, se está ali. Às vezes, você está passando na frente da praia ou no campo. Mostra. Não deixa só comercial, não, sabe? Não deixa só. Tem gente que coloca, né? Vem se projetos. Vem se projetos. Vem se projetos. Conectem com as pessoas. As pessoas hoje compram das pessoas, né? Elas não compram de uma marca em si. Ela hoje, cada vez mais, ela se conecta com as pessoas e troca. E é fácil fazer essa troca porque ele se conectou comigo e vai pra outra pessoa.